Olha, eu insisto que o professor Eduardo não pode manchar o bom nome da universidade se metendo em arruaça. Vamos com calma. Pelo que eu sei, não houve arruaça. Olha, Reitor, me perdoe, mas eu não quero discutir política. Cada um tem a sua e o professor Eduardo pode ter a que ele quiser. Mas ele não pode arrastar os alunos dele pra um conflito armado entre policiais e poceiros. Ele fez isso. A maioria que estava lá eram alunos dele. O senhor tem certeza que o professor Eduardo envolveu os alunos de uma situação de perigo? O senhor tem alguma testemunha disso? Bom, testemunhas não, mas eles foram. E o professor Eduardo lá, insuflando. Mas se o senhor não tem nada que provar contra o professor Eduardo? E se nós não temos nada a ver com essa questão política ou jurídica envolvendo poceiros e a prefeitura? O reitor vai deixar por isso mesmo? Não se importa com o que o professor Eduardo fez? Eu vou chamar o professor Eduardo para uma conversa, sim. Uma simples conversa? Um processo disciplinário? É disso que ele precisa? Não, não há motivo nenhum para abrir inquérito. Pelo que eu sei, a participação dos estudantes acabou ali, naquele conflito. E o professor Eduardo... Não, não, eu acho que o reitor está desinformado. Não é de hoje que o professor Eduardo tem tido uma conduta reprovável. Leandro, eu já percebi que há uma implicância de sua parte para com o professor Eduardo. E eu gostaria que você parasse com isso. Você é padrasto do filho do professor Eduardo, é casado com a ex-esposa dele, está misturando sua vida particular com a vida acadêmica. Não foi essa a minha intenção. Bom, por favor, eu não quero que isso que eu estou lhe dizendo interfira na nossa amizade. Eu gosto de você e gosto muito do seu trabalho. Não se preocupe, Heitor. Eu sei disso. Muito bem, então ficamos assim. Eu vou viajar para um congresso e voltarei dentro de duas ou três semanas. Vai, baú! Vai, mano! Ó, dona Esmeralda, a senhora está sendo gente boníssima, viu, de deixar a gente exibir o vídeo enquete que a gente fez sobre a situação dos posteiros. Para a gente estar sendo de maior favor. Vai, baú! Ah, mas eu também estou muito interessada em saber o que o povo de Nova Aliança está pensando, né, a respeito aí dessa história dos posteiros e da hidrelétrica. Dá um jantinho aqui. Nossa, é louro mesmo. Ah, é louro. Ah, Esmeralda, eu acho bacana saber deixar esse menino... Essa turma é tudo muito gente boa, sabe? Eu acho bacana deixar eles me mostraram esse negócio desse vídeo. Aí eu tenho uma coisa diferente. Tem gente que vai querer ver, vai chamar a freguia. Não é a mesma coisa de Copa do Mundo. Copa do Mundo, copa do Mundo! Não é a mesma coisa. Mas que tem gente para ver, tem. Vem cá, Vitão. Vamos testar para ver se ficou legal aqui, ó. E eu? Fala para lá, olha para lá. E eu sou a favor, claro. É que eu sou o pião. E pião é da terra, né? Quem é da terra precisa de terra, porque precisa plantar, precisa correr, precisa viver. Não é verdade? Falei bonito, falei? Falou, falou, obrigado. E aí? Acertei a pronúncia toda, não acertei? Sou o pião, mas não sou burro, né? Não sou o ignorante. Acabou. Você tem vergonha de Deus, né? Porque quando eu abro essa boca aqui de esgoto, não sei nada que preste. Mas eu juro que eu sei que eu me esforço, me esforço para falar as palavras tudo certinho. Mas é muita palavra. Cada palavra tem uma letrinha diferente. Eu nunca atrapalho. Eu sei, Nelly. Mas infelizmente você está falando muito errado. E a senhora vai deixar de gostar de mim por causa disso? Não, não. Mas eu acho que você tem que estudar um pouco, né? Estudar? Hum, acho que não adianta não. Eu sou que nem cavalo chucro, sabe? Já passou do tempo. Já passou o tempo da doma. E a senhora sabe também que pau que nasce todo... Com todo respeito, é claro. Aqui, ó. Eu posso ser sua professora, por exemplo. Ah, não. Mas aí eu não quero que a senhora também perca tempo por causa disso. Eu acho que do jeito que está, está bom. Por quê? Porque eu consigo escrever meu nome, faço as continhas, anoto os pedidos do bar tudo certinho. Um garrancho, né? Pior que letra de médico. É. Mas se bobear, você até preencher cheque. Sem nem ter conta de banco. Aqui, ó. Vamos fazer um teste? Vou te dar um exemplo. Assim, na frase. Eu e você foi andar a cavalo. Onde é que está o erro? Não tem erro nenhum, não. Que foi um passeio bom danado. Não, não é isso, não. É erro de concordância. Mas eu convidei a senhora para passear mais. A senhora concordou. Fez um charmezinho, mas concordou. Qual é o problema? Nélio, é assim. O problema é o erro do verbo. Quando eu falo eu e você, eu estou falando de duas pessoas. Então o verbo tem que estar no plural. Plural é quando é mais de um. É! E aí? Então tá, então o certinho deve ser assim. Você e eu. Aham. Fuma andar de cavalo. Não. Não? Não. Aí tá tão errado quanto antes, né? Tá, peraí.